Olha só que bacana pra você fazer, ó, uma receita diferente. Já viu isso daí? Não, não. Ó, aí eu vou fazer de um outro jeito que... Eu vi de um outro jeito que é o milho cortado. Ele solto, né? Ele soltinho. Que legal. A criançada adora. Aqui, ó, pouquinho de páprica e pimenta pra temperar a farinha de trigo. Aí, na sequência, a gente pode pegar aqui, ó, esse daqui, ó, já tá prontinho. Com calma, ó, coloca com calma aqui, pra não espirrar, com calma, desse jeitinho. E a gente vai fritar ele, mas ele tem que ser feito depois de cozido. Então você cozinha o milho, olha que receita diferente, ó. Com o milho já cozido, o milho tá bem al dente, você passa ele na farinha de trigo, em todos os lados dele, ó. Então passa desse jeito que a gente tá fazendo. É importante temperar essa farinha porque o milho tem um sabor suave, senão ele vai ficar sem gosto, sabe? E fica saborosíssimo, né? Fica muito bom. Se quiser colocar um pouquinho de sal, então sal a gente colocou, páprica e pimenta do reino. Aí você passa no ovo, o truque do ovo. Sempre o ovo peneirado. Aí você vai e empana ele aqui na farinha panco ou na farinha de pão. A gente viu as receitas com o pão hoje, de manhã, né? Nossa, fica muito bom. Foi a primeira receita que a gente fez. Nossa, fica muito bom. Aí daqui, ó, você capricha e vem pra cá. Mas esse milho só é gostoso? É. Mas eu nunca tinha visto desse jeito. E a gente acabou conversando e falei, vamos fazer um milho empanado. Você já viu isso aí, Denis, em algum lugar? Já viu o Nani em algum lugar do mundo? Eu nunca tinha visto. Falei, já que é inovador, vamos fazer, não é? A gente cria aqui pelo menos umas 10 receitas por semana. A gente gosta. Porque a gente gosta de fazer isso. E duas texturas, né? Porque o milho fica macio que tá cozido com esse super crocante do empanado. Fica bem legal vocês experimentarem. E a dica é cozinhar pra depois fritar. Isso, cozinhar tem que secar bem. Sempre. Sabe, ele tá bem sequinho. Não vai pegar milho cru e fazer isso, hein, ó. Não dá certo. Não pode, ó. É minha cara, é minha cara fazer isso. Não, não, Lucas, não. Não é, não. De verdade. De jeito nenhum, você sabe fazer muita coisa. Obrigado, Chef Du. Não pode pegar cru e fazer. Tem que tá cozido.